Boa tarde amigos, estamos abrindo nosso preliminar a imagem do futebol até a 1h45, estaremos aqui com o Maurício Freitas, o Cassiá Carpes, falando do alívio colorado, da projeção do Grêmio que pode pegar logo ali duas vezes o Palmeiras, tanto na Taça Libertadores da América quanto na Copa do Brasil, na Copa do Brasil se não pegar o Palmeiras vai pegar o Cruzeiro, ambos se enfrentam hoje à noite e lá projetando a Libertadores da América estou projetando o melhor dos dois, o Grêmio passando pelo Godoy Cruz, o Grêmio passando pelo Botafogo ou Nacional e o Palmeiras também passando na sequência que terá na Taça Libertadores da América. Então são as projeções, clareou para o Internacional, melhorou para o Internacional, o Inter hoje está no G4 e dificilmente vai sair dali em função da combinação dos jogos do entre-devoramento no final de semana. Tem duas situações que podem prejudicar a estada do Internacional e a permanência nesse final de semana no G4. O jogo do Goiás contra o CRB será em Goiânia, se o CRB ganhar do Goiás em Goiânia, o Internacional perde na classificação para o CRB. E a outra, que até comentava com o Cassiá aqui, que também é difícil, é o Vila Nova ganhar do Figueirense em Santa Catarina. No mais, os outros times já estão na frente do Internacional, o Juventude, o Guarani e o América Mineiro. O Inter ontem fez a sua parte e a tendência é que os outros também façam pelo Inter. Uma situação que aconteceu ontem, o que eu quero que o Cassiá comente, o Cassiá até tem uma definição muito interessante sobre como se ganha jogos, como se é a realidade do futebol, o emocional do futebol que joga e joga enormemente. Sacha, que só faltava se enfiar embaixo do gramado do Beira-Rio, como Valdívia também, como outros que já foram embora. Pois o Sacha, ontem, era para ter se apavorado ainda mais. Escalado que foi pelo Guto Ferreira e bem escalado, o Sacha foi vaiado quando o seu nome foi proferido pelo locutor nos alto-falantes. E aí, o que aconteceu? O Sacha deu resposta com uma energia poucas vezes vista por ele, Sacha, nele Sacha, neste ano e no ano passado, que foi um ano acidentado de muitas contusões. Como é que isso acontece de uma hora para outra? E por que o Internacional não foi no pega para capar, como foi ontem? Não jogou a morrer, como foi ontem, desde o princípio, Cassiá. O Inter agora está aprendendo, entre aspas, a jogar a segunda divisão. Os jogadores estão tendo tesão por jogar uma competição menor. E por que não jogavam antes, se tinham salário em dia, se tinham mais qualidade técnica que os adversários? Tudo bem, tudo bem? Sr. Cassiá, doutor, futebol, doutor e futebol. Bom, eu acho que futebol não tem mistério. Se nós pegarmos, qual é que o torcedor vai mais a campo, gosta mais? Mata-mata ou campeonato longo? É lógico que é mata-mata. Qual é o que enche estádio? Mata-mata, tem um foco. São duas partidas. Muitas vezes tu sabe o resultado, o que precisa, outras vezes não. Mas está sempre no confronto direto. Em média, por mais que nós, a imprensa goste, a gente goste de falar sobre tática, não esquecendo a técnica individual de cada jogador, a tática é muito importante, mas a motivação, o comprometimento, a imposição física, ela tem um fator importantíssimo no jogo de futebol. O Internacional não corria tanto como correu antes. É só pegar. Não, porque se matou. Exato. 30 do segundo tempo, o D'Alessandro estava marcando a verdade. Dividiu todas, se comprometeu com aquele jogo, todo mundo. E isso ajudou também o Sacha, porque o conjunto levou... Contagiou. Contagiou. E ele, provocado pela torcida, foi evocionado contra, vaiado, portanto, automaticamente, diz, olha, hoje eu não tenho outra saída. E vendo todo mundo correr, e o Internacional não tem como sair disso, Ré, que se já contra o Goiás, achar que vai jogar na técnica. O futebol brasileiro, se vocês notarem, quase todos os esquematários são parecidos, exceto poucos times. E o Corinthians aqui fez uma prova clara contra o Grêmio. Ele fugiu um pouquinho da sua técnica e foi na motivação, fechando os flancos do Grêmio, povoando o meio de campo, o próprio Jô era um homem de meio de campo, porque ele entendia que, olha, nós temos um time bom, mas o Grêmio é muito bom, mas nós temos que neutralizar as potencialidades do Grêmio. Portanto, uma partida de futebol não se ganha só porque tu produziu. Tu tem que também analisar, em alguns aspectos, o nível do adversário. E o futebol brasileiro, volta a frisar, quase todos os esquemas, a muda do 3-2-1, ou muda do 4-1-4-1. Exatamente. Então, as variações são as mesmas, dependendo das características do jogo. As variações dentro do jogo. Dentro do jogo e das características dos jogadores. Um é mais velocista que o outro, chega mais rápido na frente. O time que se locomove do seu campo para o campo do adversário mais rapidamente, esse tem a tendência a ter maior produção. Aquele que custa é lento para sair do seu campo para o campo do adversário, paga caro. Quer dizer, não é o sistema, são as peças. São as peças importantes. Tu faz um esquema com as peças. Exatamente. Tu vai encaixando. Foi tudo isso no começo da semana aqui, Cátia. Mas essa é a motivação. É que nós temos que entender assim, não se vai desmistificar o futebol achando que o treinador melhor é aquele que mais motiva, ou o treinador melhor é aquele que tem a parte tática mais aguçada. Não, é um somatório de fator. São proporções. Cada jogo é um jogo, cada caso é um caso. Aquele time que se compromete mais e que às vezes tem humildade de entender que o futebol está assim. O Corinthians agora ganhou do Fluminense jogando atrás, praticamente esperando o adversário para depois. Mas ele sabe que se ele der um golpe, dois golpes, três golpes, ele pode liquidar o jogo, mas ele não pode tomar. Essa é a média do futebol brasileiro. Não sei se me fiz compreender. Claro, perfeito, segunda-feira eu fiz a leitura aqui, o seguinte, o Internacional perdeu para o Vila Nova, tudo ok. Mas, e nas sextas antes do jogo eu dizia, pode-se desenhar esse time do Internacional do jeito que quiser? 4-1, 4-1, 4-2, 3-1. Isso é uma discussão numérica, mas as características, por que que o Sacha rendeu mais pela esquerda do que pela direita? Porque pela esquerda ele era mais ofensivo, pela esquerda ele volta mais, complementa mais, é mais tático do que técnico e aí ele cresceu. Ele casou mais com o Wendel também, que é outra coisa. Ele abriu mais o flanco para o Wendel, entrou mais por dentro. O Diego jogou muito mal contra o Vila Nova, porque se o Diego fosse o mesmo do jogo contra o Brasil de Pelotas, quando ele entrou no segundo tempo, ele poderia ter sido o Sacha de ontem. Está a casa é um caso, claro. E até o próprio Grêmio, a gente pode dizer que o Grêmio joga num 4-3-3. Mas o Grêmio tem três atacantes, ou vamos dizer que o Pedro Rocha e o Vagos não são três atacantes. Então são composições de que fazem um time. Por que que o Pedro Rocha é mais importante que o Everton, por exemplo? Porque o Pedro Rocha tem o contato com a bola mais seguido. Ele carrega melhor e é mais incisivo, mais goleador. Por que que o Everton é importante, o Fernandinho, quando entra depois? Primeiro pega o adversário cansado e tem uma velocidade. E o Fernandinho é mais a jogada individual, quando precisa furar uma retranca, ele é a melhor opção. E o Pedro Rocha, queiro ou não queira, é mais completo. Não adianta, cada jogador tem a sua característica. E o Renato está sabendo aproveitar isso, dando um período X do jogo para este ou aquele jogador. O Pedro Rocha, quem viu o último jogo do Grêmio, ele é o jogador mais importante do Grêmio. Ele acabou com o São Paulo no primeiro tempo. Você não se surpreende, não se surpreende, vou tentar fazer uma previsão, você não se surpreende, em uma dessas convocações, ele não seja convocado pelo título. Ele é um dos melhores atacantes do futebol brasileiro no momento. Embora a gente não reconheça porque, ah, veio da categoria de base. Se ele tivesse do Palmeiras, se ele tivesse do Santos, se ele tivesse do Flamengo, quem sabe seria mais valorizado. Olha aqui o Dudu, o Dudu foi convocado para a Seleção Brasileira, tem as mesmas características. E não dá para comparar, eu acho o Pedro Rocha muito mais atacante do que o Dudu. Mais completo que o Dudu. Ele cresceu muito, né? Eu custei a me convencer de que ele chegaria nesse estágio. E chegou. Ele está num estágio parecido com o do Luan. E o Sacha ontem fez um bonito gol e esse cruzamento é alá Valdomiro, alá Tarciso, que disse que aprendeu com o Valdomiro, humildemente disse, né? Olha ali na cabeça. E que não é um... Veja que o futebol, ele é assim, ó. Quando é que tu vai esperar lá pelo lado direito o Nico fazendo um cruzamento de ponteiro direito, né? Com a perna direita. Então, o futebol, ele nos trava e nos traz alguns momentos de oportunismo, de criatividade, de soluções que a gente menos espera. É por isso que o futebol é bonito. Cassiá, deixa eu colocar uma bola nas costas aí, enquanto a gente vai continuando vendo os lances. É que ontem teve compacto, teve sobra de lances do Internacional, teve tesão. Teve porrada também, que às vezes tem que dar também, né? Ontem teve melhores momentos, né? É, eu não sei o scout, mas eu acho que o Internacional fez muitas faltas, mais faltas do que os outros jogos, né? Ou, e principalmente nós temos que parar com essa coisa de dizer que um time quando perde não tem pra para o físico. Aí quando ganha, correu demais. Sobrou de ouça. Sobrou. Não é assim. Esse é um conjunto de fatores que levam o time a correr mais. Eu acho que a expressão correr errado é verdadeira. Sem dúvida. Porque tem uma hora que tu trava as pernas. Ele se desgasta mais. Corre errado, a pressão é alta, a autoestima é baixa. Não, parece que fica ficado no chão. Não vai render nada. Olha aqui, ó. O Damião, Nico e Sacha. Desses três jogam dois, né? Porque não dá pra jogar com 12. E ele não vai tirar o pote. O Sacha já não sai. Tem a minha... Mas aí tira o artilheiro do ano. Ela vai indo pro São Paulo antes do jogo. É, mas o futebol é assim. Quer dizer, aí vai e joga mal com o Goiás, tu não bota o cara, o time cai de produção. Porque a questão tática, o Sacha, você tem que aprender. A gente não pode... O gol é consequência do jogo. Ele tava sempre bem posicionado. Mas ele é um jogador tático. Não é um jogador técnico. Então tem que valorizar aquilo que é tático dele. Que foi o que ele fez. Ele vai e volta, tem saúde. Mas ele é tático quando ele se entrega. Exato. Aquele marasmo que ele vinha jogando, ele não é nada. Em média, o tático é assim. Ele tá no local certo, vai, ajuda o lateral, fecha o meio. Quer dizer, então tem que ter muito cuidado. Mas infelizmente alguém vai ter que sair, né? Olha lá, tira. Sai, Oroco, cara. Esse é um jogador também que vinha mal. Marcando mal, marcando longe, apoiando mal. Precisava desse gol. E ele precisava desse gol. E ele foi o primeiro que deu a bola no poste. E depois a bola voltou pra ele. Voltou pra ele. Quase impossível. Caciar, outra coisa. Veja, o Internacional precisa ir ao mercado pra buscar um lateral direito. Ou não tendo lateral direito no mercado, o Inter só vai se desgastar com os que tem em casa. O Inter tem o Cláudio Wink, o Júnior. O Fabinho vai demorar três meses pra voltar, mas vai voltar. É do Inter. E tem o tal do Alemão, que eu comentei, o primeiro jogo de sócio, se for só isso aí, pode mandar embora. Depois eu fiquei sabendo que o Inter teve que engolir o Alemão. O Internacional, pra ganhar o Wendel, como o procurador era o Fernando Garcia, o mesmo, teve que abraçar o Alemão. Eu falei das coisas boas, agora eu vou falar das coisas ruins. Porque só coisa boa é fácil. Não pode se iludir com esse jogo. Não existe um time de futebol que jogue todas as partidas, sim, nessa garra, nessa pegada. Tem horas que tu tem que ter a garra e um pouquinho de organização tática. Mas tem que ter essa garra, né? Tem que ter a garra, mas tu tem que ter organização tática. Pode ser insuficiente, pode ser insuficiente. Exato. Só que o seguinte, eu acho que o Internacional tem que ir ao mercado, eu acho que a zaga é insuficiente. O Danilo não é zagueiro. Mas se você tiver uma bala, você contrata um lateral ou um zagueiro? Contrataria um zagueiro. Zagueiro é xerife, zagueiro é capitão, zagueiro resolve o resultado. Lateral, qualquer um joga. Cassiá, mas tendo Cuesta e Klaus, que pra mim é a melhor dupla de zaga do Internacional... Estou no outro jogo, estava no banco. Mas o técnico já jogou na maionese, né? Exato. O Klaus ontem pra mim, pra mim hoje, o Klaus é o melhor zagueiro do Internacional. Mais do que o Cuesta. Tudo bem, tem os dois, mas tem mais quem? O Danilo não é zagueiro, está improvisado. Tá, e o Léo Ortiz? O Léo precisa fazer uma reciclagem. E o Hernando? E lá eu tenho aqui pra dizer uma reciclagem, sabe com quem? O André Luiz, que foi um grande zagueiro de chegada. De dividida. Lembra muito o Kahneman aí. Ah, chega junto, exatamente. Usava o corpo. Então o André... Foi teu contemporâneo. Olha, uma pessoa riquíssima e com farto, largo conhecimento do futebol. Precisa ensinar ele o que é antecipação, cobertura, imposição, enfim. Tudo aquilo que é tratado no fundamento, no dia a dia. E ele tem ensinado. Ele tem ensinado. E o garoto é inteligente, então dá pra aprender. Tu diz o... O Ortiz. O Ortiz. Tá, e tem mais o Hernando. Quantidade o ainda tem. O Hernando tá hoje, ficou lá em... Ele é o quinto. O Hernando tem uma questão anímica. É. Que tu tem que... Não sei se vai dar. E não é o momento de buscá-lo. Ou seja, é o momento do time se reafirmar com uma base de time e crescer. Ainda faz aquele gol por outro. Então, às vezes, o Internacional pode se desfazer de alguns, porque tem mercado, e contratar outros. Agora, às vezes, o Departamento Médico ajuda também. Ajuda também. É o Carlinhos tá no Departamento Médico. Ah, eu tô brincando. O Danilo Silva foi pro Departamento Médico. O Fabinho vai ficar um bom... Mas o Fabinho, ontem, foi espetacular. O Fabinho, ontem, se jogasse sempre o que jogou ontem... Vai ter que operar. É, mas... O Fabinho comprova aquilo que o Cassiá tava falando, de não, o Sacha tem que jogar. Ah, mas ele tava indo pro São Paulo. O Fabinho... Se o Argel não tivesse sido demitido naquela semana, ele estaria no Vitória agora. E outra coisa, ele não jogou o Galchão. O Fabinho não foi pro Vitória porque o Argel foi demitido. Não jogou o Galchão, não tava inscrito. Não, é. A prova tá que é a minha tese, que ele vinha jogando de lateral direito, ele não era. E tava sendo melhor do que os... Às vezes, em alguns jogos, do que os titulares. E tem mais o Juan e o Roberts. Eu prefiro que o Inter... É a minha sensação. Não é que eu tô puxando pro meu assado. Eu acho que o zagueiro decide. Lateral, qualquer um joga. Será que daqui a pouco o Edenilson não vai pra lateral, se precisar, disputar a posição com o Claudio Vink, porque tem que achar um lugar pro Camilo nesse time, né? Sim. Quando o D'Alessandro voltar, joga o D'Alessandro e o Camilo. Outra coisa que eu acho que o Interacional tem que... E que ontem foi bem, porque o contexto todo foi bem... O Charles. É ajeitar o meio de campo. Charles ou o Dourado? É, eu acho que o Dourado tem pecado muito naquilo que é fundamental pra defesa do Inter. Consolidar a frente de área. Desafogar. É. Dar proteção ao zagueiro. Ele sai muito pro jogo. Então, quem sabe, segundo volante, ele teria mais liberdade pra chegar no campo da divisão. Mas é lento. Então, o Interacional tem que avaliar o meio de campo. Precisa encaixar melhor esse meio de campo. Pode ser que agora, com o Camilo, dando mais liberdade pro Camilo, o Interacional preencha mais uma marcação mais forte, que é o ritmo da segunda divisão, nesses dois volantes. E proteja mais a zagueiro. E tomara que o banco de reservas mexa com os brilhos desse gringo, Felipe Gutiérrez, que por enquanto é um me quebra. Exatamente. Aí, quando eu falei no meio de campo, eu incluo eles. Ou seja, o chileno tá muito desligado, um pouquinho demais em posição também. Eu acho que agora o momento, Rec, é de alguns jogadores começarem a mostrar pros outros, olha, eu comecei a crescer quando eu comecei a pegar, a ter mais raça. E nós precisamos disso no conjunto. O Gutiérrez foi o primeiro a sair do Beira-Rio ontem, né? Acabou o jogo, teve a reunião já. Jogar na seleção chilena, jogar na brasileira, todo mundo é técnico, o jogo mais cadenciado. Agora, a segunda divisão, o campeão brasileiro tem que pegar. Tem que pegar. Aí, o seguinte, na história dos números, dá pra ser um 4-2-3-1 tranquilamente. Não, depende dos jogadores. Porque com Charles ou Dorado, olha aí, falando da saída do Dorado, pra mim o Dorado é um dos melhores volantes do Brasil, mas vai lá, se tiver que sair. Mas ele precisa definir, aí vem a história do treinador. O técnico. Ele precisa definir o que ele quer pros dois zagueiros. Eu entendo que os dois zagueiros internacionais sem proteção vão continuar falhando como estão falhando até agora. Agora, se ele tiver uma organização de meio de campo mais solidificada e automaticamente ele vai proteger os zagueiros e vai também entrar mais rapidamente pro campo do adversário, ou seja, o contra-ataque mais rápido. Agora, pensando só naquele desenho de 4-1-4-1, o Dorado não tá sabendo ser este um primeiro do meio campo. Isso é que o Cassiado tava falando. É, mas na verdade era um tal do losango aí, não é? Não, mas eu digo assim, ele não tá sendo esse primeiro jogador de proteção da zaga. Houve um pequeno equívoco no meu entender. Às vezes ele ficava de zagueiro. Não. Quando aquilo, a gente via os zagueiros abrirem pra ele ficar no meio, eu faria o contrário. Os zagueiros vão se unir e ele vai ficar na frente. Agora, Cassiado... Ou seja, protege melhor os zagueiros e os zagueiros melhor posicionados. Não tem lugar pra todo mundo. Não tem lugar. Se jogar o Pote, querido Damião, na frente, já não dá o 4-2-3-1. Já tem dois lá na frente. Já sobra um meio. A matemática tem que fechar. Se jogar o Sacha, já sobra o Camilo, o Gutiérrez e até o Edenilson, se for dois marcadores na meia-fecha. Eu acho o seguinte, nesse momento, por mais que tenha ganho, precisa definir um esquema tático. Alguém vai ter que ficar, aguardar, como o Grêmio tá fazendo. O Fernandinho, por mais que seja bem, entra no segundo tempo. Espera. Alguém vai ter que esperar. Não tem lugar pra todos. Nem por isso são desvalorizados. Camilo no lugar do D'Alessandro. Que é o que vai chegar mais à frente. O D'Alessandro. Prontal. Exato. O D'Alessandro tomou o cartão. O Charles ou o Dorado. Charles jogou um pouco mais, fica o Dorado na reserva. O Gutiérrez fica na reserva. E aí, Damião ou o Nico. Porque se o Sacha vai jogar... O CACA tem razão. O esquema do Grêmio, o sistema do Grêmio, como o Renato define as coisas, é o correto. É o correto. E o sistema de gestão também, né? Por quê? Quer ver um detalhe aqui? Aí vão me perguntar. Ah, o Dourado não pode ficar na reserva? Pode? Poucos olham o Botafogo como eu vejo, seja na Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil. Ninguém olha, eu sou torcedor do Botafogo. Eu olho quase todos os jogos do Botafogo. O Camilo vinha muito mal esse ano. Mas agora ele está motivado no Internacional. Ou seja, ele foi importante o ano passado, mas esse ano foi muito mal. Estava muito mal. Inclusive, não estava jogando. Mas ele vem motivado para o Internacional. E o Camilo, quando esteve bem, ele fazia aquilo que era quase o 8,5, aquele que nós tínhamos antigamente, o Osvaldo, coisa parecida. O Fernando Rosa Flores. Exato. Então, eu acho que ele pode muito bem, centralizado, fazer. Chega bem na frente, tem boa técnica. E ele estava treinando, só não estava jogando. E o Botafogo tem um nível tático. O Botafogo é um time simples, mas que não abre nunca. Sempre fechadinho. Jogando numa ou duas bolas. E uma defesa que vai muito bem por cima, mas fraqueja quando o time vai atacar, porque ela é muito lenta na recuperação por baixo. Então, você tem que conhecer o seu grupo. Eu estou citando o Botafogo, que eu vejo todos. O Botafogo, quando se fecha e vai uma ou duas bolas, joga bem. Quando ele tem que atacar, ele vai mal, porque ele tem uma defesa muito lenta. É. O Inter, como acertou ontem, e a palavra que o Caciel usou, quando acerta, o esquema tem que deixar. O Fabinho não pode jogar, está lesionado. Cláudio Vink. Não pode o Cláudio Vink. Júnior é o que se tem. Mas muda, né, Rek? Porque o Cláudio Vink é muito mais ofensivo do que o Fabinho. Sim, mas aí, Maurício, vamos falar isso aí. Como é que nós jogávamos? Por que nós saímos e fazíamos a cobertura do lateral? O zagueiro tem medo, não faz mais. Os volantes não fazem mais, cobertura do alto. Se tu quer que o Vink apoie, ele é bom, alguém tem que proteger. Ele vem por dentro, como nós vim antigamente, já vem direto ao meio de campo, preenchendo aquele setor novamente. O que está faltando? Está faltando essas interpretações táticas de que alguém tem que cobrir alguém, para dar liberdade a alguém. Ah, se eu tenho um... Por que o Nelinho, antigamente, era um grande lateral? Marcação, ele não era tão bom. Mas ele, quando subia, sabia que tinha cobertura. O Júnior, o Leandro do Flamengo, o nosso lateral, o Carlos Alberto. O Marcelo Oliveira no Grêmio sofria, ano passado, por falta de cobertura. Exato. E diziam, a Avenida Marcelo Oliveira, é porque não tinha cobertura no lado. Porque tem zagueiros que não sabem sair do meio. Mas eles querem sair na hora errada, é com a bola dominada. É, olha aqui, ó. Por que eu abri o programa dizendo que o Internacional dificilmente vai perder essa quarta colocação? O América Mineiro, que tem 30 pontos, não tem nada a ver com o Inter nesse momento. O Guarani, que tem 28 pontos, não tem nada a ver com o Inter nesse momento. Esse não perde a posição. Não perde a posição. O Juventude, que tem sete vitórias, o Internacional tem sete vitórias, e o Juventude tem saldo de gols, sete contra sete do Inter, pode perder a terceira colocação se perder o jogo. Exato. Porque aí perde o saldo. Então, o Juventude, o Inter pode ganhar uma posição sem jogar. Isso pode acontecer. O Juventude joga com o América Mineiro. O jogo das sete e quinze. Com o confronto direto. Com o confronto da parte de cima da tabela. Se empatar o jogo, está na frente do Inter, um ponto. Se perder o jogo... E, teoricamente, às vezes, esse seria o melhor resultado. Não o Inter atingir isso, mas fazer os dois empatar. Empatar. Para não deixar o América disparar. Para ninguém desgarrar. Exatamente. Bom, aí o Vila Nova, que poderia passar o Inter, e pode passar o Internacional, pode ganhar perfeitamente, pode ganhar do Figueirense, só que é em Santa Catarina. E, empatando, ele perde no saldo de gols para o Internacional. Outro que pode passar do Internacional é o CRB, que tem 25 pontos. O CRB impactando. E só está na frente, só está igual, porque venceu o do Inter lá. Não, não, não está. O Inter tem 27. Sim, irmão. O CRB está na frente. Não, o CRB tem 25. O Inter passou agora com a Vila. O que eu quero dizer é que ninguém pode passar do Inter. É o contrário. O Vila Nova, já falei, não pode passar. O CRB pode passar se ganhar do Goiás em Goiânia. O Londrina pode passar do Internacional se fizer uma goleada. Onde é que joga o Londrina contra o Guarani em Campinas? E os outros, nenhum pode passar o Internacional. Então, esses três resultados tendem a acontecer. Sem dúvida. Não são só possíveis, são até prováveis. É muito parelho. E o Brasil de Pelotas não tem como ingressar na zona do rebaixamento. Por quê? O Luverdense, que pode alcançar o Brasil, tem 20 com 4 vitórias. E o Brasil, deixa eu ver, 3 vitórias. O Brasil tem 6 vitórias. O Brasil começa a atravessar um momento difícil. Então, o Brasil só não tem risco de ir para a zona, porque o Paysandu também joga, né? Não esqueçamos que o Paysandu também joga. É isso aí que eu quero chegar. O Paysandu joga contra o Ceará em casa. Então, o Paysandu, se fizer um pontinho, já passa do Brasil e o Brasil fica na Berlinda. E a Luverdense... E o Ceará está bem colocado. Exatamente. E o Ceará está lá em cima com 22, também não pode alcançar o Inter. Então, o Brasil não pode entrar na zona do rebaixamento. O Internacional, a tendência é que termina em quarto. E agora vamos para a melhor das hipóteses do Juventude. Juventude ganha, América e Guarani perdem. O Juventude pode ser líder com 8, mas aí o Juventude teria que fazer uma colhada ou o América tomar uma colhada. Então, o Juventude pode ser líder. O Internacional... É confronto direto. Juventude e América. Bom, aí teria que fazer uma colhada no América. Faz uma colhada no América. Nesse caso, cada gol marcado vale por 2, porque é 1 a mais o teu saldo e 1 a menos do outro. Na verdade é o seguinte, se fizer 2 a 0, fica saldo 9 contra saldo 9. E está na hora. E esse é um resultado que seria muito bom para o Juventude ganhar do América, que está muito bem, porque o Juventude vem caindo um pouco. Era normal. Mas está na hora do Juventude, nesse confronto direto, ressurgir de novo. Mas para se ver a proximidade, né, Ré, que a gente sempre destaca, o Juventude, até semana passada, era exaltado como uma grande campanha. Tem a mesma pontuação do Inter. Tendo a mesma pontuação do Inter, se ganhar o seu confronto por 2 gols, pode ser líder. Mesmo o Inter patinando tanto ainda está próximo. É que o Juventude tinha uma gordura. Queimou um pouco a gordura. Agora tem que começar a reabilitar. Eu não sei se o Thiago entendeu errado ou eu falei errado. O Luverdense, se ganhar, vai a 20 e não passa o Brasil, porque o Brasil tem mais vitórias. Foi isso que eu falei. Sim, o Brasil tem 6 vitórias e o Luverdense vai a 3, né? Exatamente, não vai a 4. Vai a 4. Mas se eu, o Luverdense, ganhar, eu, o Luverdense, joga contra o Boa lá em Minas Gerais. Então, lá em Varginha. Hoje tem Copa do Brasil. Cruzeiro e Palmeiras foi 3x3. O Cruzeiro abriu 3x0 em São Paulo e o Palmeiras reagiu, foi buscar um 3x3. O que que dá hoje lá nas alterosas, como diríamos na nossa época? O Cruzeiro leva uma pequena vantagem aí, porque fez 3 gols fora de casa. Exatamente. Portanto, empate. 1x1, 2x2. 0x0, 1x1, 2x2. 0x0 também. 3x3 apenas. Mas é um jogo muito difícil. O Palmeiras está crescendo. Eu deixo aqui uma observação. Quando eu falo de zagueiros, eu acho a zaga do Cruzeiro pesada. Embora o Cruzeiro não precise sair para o jogo abertamente. Porque, como dissemos aqui, ele joga também pelo empate. Então, porque fez 3 gols fora. Aí saiu o adversário do Grêmio. Eu considero a zaga do Cruzeiro muito lenta. O que que é melhor para o Grêmio, Cassiá? Vamos pensar na nossa aldeia. Eu acho que é o Cruzeiro. Cruzeiro. Porque a arena do Palmeiras é mais pressão. E tem mais recursos técnicos. Exato. E o Cruzeiro tem um bom time, mas tem uma defesa vulnerável e lenta. E joga num campo quase neutro. Esse é jogo das 9h45. Exato. Outro jogo das 9h45, o Flamengo fez 2x0 no Santos, no Rio de Janeiro. Reverte o Santos. Mas o Santos vive o melhor momento na competição do Campeonato Brasileiro. Eu acho que não reverte 2x0. É difícil. É pau, Juvenal. Mas é no velho, é o sapão da Vila. 3x1 já dá o Flamengo. Parece que tem jogadores que não podem jogar. Foram contratados depois no Flamengo. O Everton primeiro não pode jogar. Exato. O goleiro também. Então, agora é difícil. O goleiro não pode. O Diego Alves. Copa do Brasil, o que eu disse bem antes aqui. Mata-mato, reverter uma vantagem de dois gols é bem mais difícil do que num jogo comum. Mas joga Paulo Guerreiro, joga Berril, joga Everton. Exatamente. Tu faz um gol, mata o jogo. Eu acho que aí, acho que pra mim esse é jogo jogado. Mas, Atlético, eu vou dizer isso na vida, é um perigo. O Grêmio uma vez fez 2x0 no Santos aqui, lembra? E tomou 3x1 lá na Libertadores. A famosa Vila tem mistérios, né? Libertadores de 2007. O que salvou o Grêmio lá foi o Diego Souza. A pressão vai ser grande. O Santos melhorou bastante. Atlético Mineiro e Botafogo, a vantagem do Atlético é mínima. Eu disse aqui que eu olho o Botafogo. Conheço mais o Botafogo que muita gente aqui. É no Rio. Vamos ver. No Rio. Vamos ver agora. O Botafogo tem... Caciadinar, vamos ver. É, o Botafogo tem um problema. Quando o Botafogo... E vou reprisar. Quando o Botafogo tem que atacar, ele tem sérios problemas. Não sabe propor o jogo. Teve um jogo, eu vi, não sei se vocês viram, contra o Barcelona de Guayaquil. O Barcelona deu dois contra-ataques com mais de 30 mil pessoas no Engenhão. E vai ter mais de 30 mil pessoas. Botafogo... Eu assisti esse jogo. O Botafogo... O Barcelona deu dois contra-ataques e matou o Botafogo nas costas do lateral direito. Que queria apoiar quando a jogada deles era por ali. Então, aquilo que eu disse, você tem que estudar o adversário. Mas o Botafogo, diga-se passagem, com todo esse problema dele, sem dinheiro, que o presidente está recuperando, é o único do Rio que tem um estádio grande, um Engenhão. Um time simples, uma folha de pagamento menor, está na Copa do Brasil, no Brasileiro razoavelmente bem e na Copa do Brasil. Está nas três competições razoavelmente bem. Então, isso prova que futebol não é só com dinheiro. É também com estrutura de time e botando a organização na casa. Só foi citado duas vezes a Copa do Brasil. Outra é a Libertadores, que ganhou fora, inclusive. A Copa do Brasil é Libertadores e Brasileiro em sexto ou sétimo lugar. No Brasileiro está morto pelo título. É, ele está fazendo opção. Ele empatou, agora eu vi o jogo. Ele empatou com o Goianense, não há bobagem do Jeff, foi sair jogando. Mas o time foi com o time reserva. Mas manteve o Jefferson a titular ainda. Exatamente. Que vem bem. O Jair Ventura manteve. Aí, o Botafogo está morto em termos de título no Brasileirão. Sim. Mas na Copa do Brasil é candidato. E na Libertadores da América deve passar pelo Nacional. Joga com o Nacional, onde ganhou um a zero lá, joga no Engenhão. É uma grande vantagem. E há muito tempo eu não vi a torcida do meu Botafogo ir a campo. Não, eu sou a tempo do Garrincha. Eu sou o Santos, que eu joguei no Santos e gosto do Botafogo. Eu sou da época do futebol, do romantismo, do grande futebol, de grandes atletas. Por sinal, Copa do Mundo é um torneio. E nós sempre tivemos dois grandes atletas na frente para ganhar título. Portanto, muito cuidado, seu Tite. O conjunto no Brasil nunca valeu. Valeu quando nós trabalhamos, fechamos o meio de campo, para dar para o nosso atleta da frente ganhar. Bebeto e Romário, Ronaldo e Rivaldo e Ronaldinho, Pelé e Garrincha. Bom, mas não dá para comparar. Com esse que eu falei do passado. Tem muito cuidado. O Filipão tirou um volante para botar um zagueiro de volante. O Parreira tirou o Raí para botar o Mazinho. Com Dunga, Mauro Silva. Então, para liberar para os craques. Fecha a casinha aqui. Esse é um torneio. E o Parreira botou uma enceradeira para segurar a bola e largar na bola. Dois grandes laterais. Futebol brasileiro tem história. Nós sempre tivemos os matadores sensacionais. Portanto, muito cuidado. O conjunto é bom, mas ele não ganhou o futebol brasileiro. A não ser na Copa de 70, mas aí, e você se lembra, o Pelé saiu daqui como se tivesse morto para o futebol, não enxergava. E lá, o nosso grande... Não, Tostão. Tostão. Falou Pelé. Não, mas o Pelé também tinha um problema. Mas o Tostão era pior. O Tostão também teve uma rótula, a retina. O Pelé se falava na época. Exatamente. Mas aí, o nosso atacante mais agudo, quem foi? Jairzinho. Jairzinho. Fez gol nas sete. O Pelé girava, o Tostão girava, o Rivelino, o Gerson. O Caju foi reserva. Então, olha o time que nós tínhamos. O Edu foi reserva também. Mas, ali também, devo lembrar, para quem é jovem, nós tivemos que botar um volante de zagueiros. Piazza. Piazza. O Wilson Piazza. Para fortalecer a defesa, porque nós, os zagueiros, tínhamos de ver. E jogou ao lado do Brito, que... Exato. Aí entrou o Clodoaldo, que era técnico. Já que nós estamos falando de coisa de velho, o Brito passou pelo Internacional. E jogava uma bolinha... Zagueiro rústico, só na força. Olha aqui, vamos fazer, vou propor aqui, antes do intervalo comercial, uma salva de palmas para a Chapecoense, né? O que vocês acham? Com tudo que passou, está na terceira fase. É. Terceira fase de uma competição, o Internacional. Eu fui só, mas eu quero aqui, foi... E o goleiro Jandrei foi pensado do Inter. Mas eu quero aqui fazer uma... Eu quero lojar um gaúcho. Eu nunca falei com ele. E vocês acompanham mais do que eu, acompanharam no Grêmio, o Rui. O Rui Costa. É. Ele foi lá e formou um time novamente. E é difícil. Ou seja, esse tipo de dirigente, a gente tem que... Pode gostar ou não gostar, ele nunca falou comigo, eu nem conheço ele pessoal. Mas era genido o Grêmio. Mas tem... Parece que foi ele que trouxe o Jeromel. Se não for, me corrija. Mas aí... É. Foi. Então é o seguinte, a gente tem que elogiar um dirigente desse. É que ele trabalha com um profissional, é pago e faz um time bom. Foi lá e contratou tudo de novo. E a Chapecoense... No Grêmio não ganhou nenhum título, ele ganhou agora com a Chapecoense estadual. Mas deixou um legado. Deixou aí jogadores, né? Porque o Grêmio vinha perdendo. É, não era por culpa dele. Claro. Mas ele era genio. Sim, exatamente. Mas tem que elogiar. E o que tem de olho gordo pra cima dele, o que tem de olho de fússica pra cima dele. Mas eu quero elogiar. Ele foi lá e fez um time novo. O Chapecoense, se tudo indica, não vai cair, que todo mundo achava que poderia cair. Com dificuldades financeiras pra fazer o time. Com dificuldades financeiras. Não tá... Só a única coisa negativa do Chapecoense, só... Paga a família dos ex-atletas lá que morreram, que tá todo mundo entrando na justiça. Inclusive, tem em Porto Alegre, eu tô sabendo. O professor Pachão tá... Porto Alegre de Chapecó, não consegue receber. Então, vamos tratar bem os familiares, porque é urgente. Não adianta nós falar... O clube elogiar os atletas e os familiares tá mal de vida. Sabe quem é que é advogado? A Mariju. Não interessa quem é advogado. Quando tu quer pagar, tu chama qualquer um advogado. Exato. Não, não, mas ela fizeram uma associação. É, exato. Parcela, acho um... Mas eu acho que o Chapecão está esperando se safar desses problemas maiores. Não cair, continuar bem aí, que tá continuando bem, é o que nós estamos torcendo. E aí, depois, fazer um consórcio, quem sabe, com essas famílias e dar um amparo, porque isso é o principal. Fundamental. Fundamental. Isso que manteve a Chapecóia sempre em alta nos últimos anos. Já voltamos. Ligeirinho aqui os outros jogos da Sul-Americana. Nós já analisamos Copa do Brasil jogo por jogo, confronto por confronto. Serão fortes emoções. Amanhã, Grêmio e Atlético Paranaense. É o jogo isolado da Copa do Brasil. 7 e meia, Botafogo e Atlético. 9 e 45, Santos e Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. Já sei que hoje eu tenho um caroneiro. Nosso colega Jefferson hoje vai querer ir para poder ver o Flamengo. Tá certo. Carioca, sabe como é que é. Olha aqui, Copa Sul-Americana. 7 e 15, Sol de América e Ponte Preta. 7 e 15, Universidade Católica do Equador. Universidade Quito. Universidade? Universidade Quito do Equador. Não, acho que é católica mesmo. É, tem uma... É Universidade Católica Quito. É, isso aí, isso aí. Fluminense, Corinthians e Patriotas, Boston River e Serro Portenho. O jogo do Corinthians e o do Serro às 9 e 45, do Fluminense da Ponte Preta às 7 e 15. Ligeirinho, um resumão aqui. Fabinho com lesão no tornozelo esquerdo. Que pena, né? E que cena feia. Será operado hoje, fica por fora por três ou quatro meses. A direção segue no mercado e a prioridade agora passa a ser a busca de um lateral direito. Camilo deve ser o substituto da Alessandro. Suspenso, o Inter só volta a jogar na próxima terça contra o Goiás no Beira-Rio. Damião vai disputar vaga com Nico e Sacha. Em princípio, o Pottker é titular. Time colorado terá os retornos de Vink, Dourado e Victor Cuesta. Roberto Mello afirma que o grupo tem a obrigação de vencer os jogos e ter uma boa sequência no campeonato. Não sei se se deram conta, hein? Agora, com as últimas duas vitórias, há uma paridade do desempenho do Internacional dentro e fora de casa. Artilheiros do Inter no reformado Beira-Rio. Sacha, 21 gols. Vitinho, 20. Sacha ontem passou do Vitinho. Valdívia e da Alessandro, 16. Cada um, Alex, 12 gols. Marcelo Groi afirma que esse é o melhor time que ele jogou desde 2005. E olha que ele já pegou um Grêmio vice-campeão da Taça Libertadores da América em 2007, né? Grêmio busca sua 13ª final na história da Copa do Brasil. Vejam só, são 28 anos de Copa do Brasil, 28, e o Grêmio vai para a 13ª final se chegar lá. Em 28 anos. Quer dizer, a cada dois anos o Grêmio jogou uma vez. É por isso que dizem aquilo que nós falamos lá no início, mata-mata, né? O Grêmio tem muito conhecimento do mata-mata, motiva a torcida, lota o estádio, o jogador motivado quer ganhar título. Olha aqui, ó. E é o título mais fácil para ganhar. Não estão poupando o Inter nos cartões da Série B, hein? Internacional tem 51 cartões, amarelos. Criciúma, 47. ABC, 45. Paissandu, 44. Luverdense e Boa, 42. Deixa eu falar da Padaria Laúde, onde você pode fazer seu encontro de negócios ou confraternização. Lá na Padaria Laúde, espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laúde, na Assis Brasil, 641, encomendas 3362-2020. Agora eu quero falar com você, vovó. Hoje é dia, eu quero ser vovô já, não. Você, vovó. Não, ainda não, ainda não. Mas está batendo na trave. É, me deram uma cachorra lá que eu estou cuidando. Eu sou vovô em casa, eu sou da cachorra, né? O meu filho até agora não me deu. Essa é a sua semana. Hoje comemoramos o dia dos avós. É verdade. Beijão para todos aí. E a Oralcim, é claro, está pensando em vocês. Os avós que deixam um legado muito importante. Os netos, né? Os pares. Criam mais do que os próprios pais, né? Muitas vezes. Então, aproveite essa semana para voltar a sorrir. Aproveite para realizar o tão sonhado tratamento com implantes dentários. Ligue 376-4343, porque ainda dá tempo. 376-4343 ou WhatsApp 999514343, Oralcim, Porto Alegre. Sua referência em implantes dentários. Vargas Assessoria de Trânsito, Escritório Especializado em Recursos de Multas de Trânsito, Bafômetro, Suspensão do Direito de Dirigir e CNH Suspensa. Ligue 33428720, 33428720, larga a experiência, vai resolver o seu problema. O Posto Boqueirão tem os melhores serviços personalizados para seu veículo, da troca de óleo com produtos da qualidade piranga, até aspiração de tapetes e estofados, além da calibragem e verificação de 15 itens, sem pagar na dica a mais por isso. Você também pode aproveitar a loja de conveniência com espaço agradável para o seu lanche ou cafezinho, ou entrar na Beer Cave, um freezer que é uma verdadeira caverna. Com as melhores bebidas, você pode levar para casa em packs ou unidades. No Posto Boqueirão, os combustíveis que trazem a confiança da marca Ipiranga, esperando por você com promoções especiais e aquele atendimento capacitado que você tanto conhece. Dois endereços aqui em Canoas, o que já é por demais conhecido por você. Boqueirão em frente ao Ginásio de Esportes SP e também aqui em frente ao Campus da Umbra. Atenção, em breve você será surpreendido pelo desafio do Posto Boqueirão. Campanha de visão da Ótica Viver. Você que está com dificuldades de enxergar, com o óculos quebrado, ou se o seu óculos está fraco, preste atenção nessa promoção que é imperdível, inigualável. Hoje, a Ótica Viver vai te presentear com a armação. Aquela armação italiana, com design moderno. Você que pode ligar agora, vai levar de graça essa armação. E o atendimento é com hora marcada, mas só para 50 primeiras ligações. Então, ligue agora. Já está ganhando várias coisas. 30, 8, 5, 7, 7, 20. Quer mais? Tem. Nas lentes, sua idade é o seu desconto. Quantos anos tem, Caciar? Por enquanto, 64. Então, 60 reais de desconto. E o desconto é para todos os tipos de lentes. Óculos só para perto, só para longe, lentes multifocais, lentes que escurecem no sol, como a minha. 30, 8, 5, 7, 7, 20. Ligou, ganhou a armação de graça. E ainda? Tem mais, claro. Sempre tem mais nas Óticas Viver. Tudo em 10 vezes, sem juros. Não dá para perder. Promoção como essa, só na Viver. Se der o culpado, insista. Pois a promoção para 50 primeiras ligações. Vale a pena? Ligue agora. 30, 8, 5, 7, 7, 20. Livraria Traça. Pega os usados de casa, os livros. Vai lá e ainda arruma um troco. E vai fazer bem para a coletividade. A Livraria Traça é uma livraria pequena, aconchegante, atendida por quem realmente conhece livros. Pioneira na internet em livros usados. Conta com mais de 200 mil títulos em acervo. Nos visite na Oswaldo Areia 966 ou traca.com.br. Deixa eu falar das melhores panelas do planeta. Claro que você já adivinhou. Claro que você já tem. Se você não tem, está perdendo tempo. Estou falando da Frigigold. Está aí o telefone na tela. 4003-4220. Vai economizar em óleo durante 20, 30 anos. Vai economizar em material de limpeza. Porque só com papel toalha você já faz o serviço. Mas vai ganhar em saúde. E muito. Vai controlar o seu colesterol. Confira mais vantagens. Conheça agora as panelas Frigigold, que não utilizam óleo. É isso mesmo. Agora você faz carne, frango e peixe sem usar óleo. Além disso, você prepara também omelete, panqueca, tapioca e até as batadinhas sem nada de gordura. Veja, não é incrível? E o melhor de tudo, os alimentos não grudam na panela, garantindo mais praticidade no preparo e na hora da limpeza. A Frigigold possui superfície antiaderente de titânio, que dispensa o uso de gordura, cuidando assim da sua saúde. Gostou? Então, ligue agora para esse número que aparece no seu vídeo. Nós retornaremos à sua ligação com uma super promoção para a sua região. Cozinhar e fritar sem óleo já é uma realidade com a Frigigold. 40-0-3, 42-20, vai ligando. O Grêmio Caciar, enquanto o pessoal vai ligando para comprar Frigigold, joga com a base titular, ou 70%, 80%. Faz bem? Eu acho que sim. Alguns jogadores têm que poupar. Mas eu quero advertir aqui que tem que ter muito cuidado para a zaga do Grêmio. O Grêmio não pode decidir uma Libertadores, o Copa do Brasil, sem essa zaga. O Grêmio não tem reserva a alturas. Portanto, às vezes, fazer um revezamento aí no possível, às vezes tirar um, às vezes tirar outro, mas não tirar os dois, porque não enfraquece muito. O Grêmio tem, às vezes se dá valor muito para o Luan, para os outros, isso é importante. Mas a zaga do Grêmio, ela é, sem dúvida, junto com a do Corinthians, a melhor do Brasil no momento em conjunto. E o Corinthians perdeu o Pablo, que fica pelo menos um mês parado. Já voltamos. Muito bem, nós vamos ficar devendo aí o gol na memória, a pichotada, né, para não estourar o tempo aí. Cassiá, então, a sequência do Grêmio para ganhar título é a Copa do Brasil. Você acha que... Teóricamente... E na relação com buscar o Corinthians, o que é mais difícil? Ganhar a Copa do Brasil, buscar o Corinthians. A Libertadores está em aberto. Eu aprendi na vida, no futebol, que a gente não pode depender dos outros. E o Grêmio, no Campeonato Brasileiro, não depende dele, depende do Corinthians. Então, é complicado. A Libertadores e a Copa do Brasil, o Grêmio depende dele. Está bem e deve continuar bem. Mas é muito difícil de três ganhar dois títulos. No mínimo um o Grêmio tem que ganhar, para dar tranquilidade à torcida. E, olha, a Copa do Brasil me parece ser a mais completa na relação de time brasileiro com o time brasileiro. Embora Libertadores, dos anos anteriores, este é o que tem clubes mais fracos. Valeu, obrigado, Cassiá. Obrigado. Obrigado, Maurício. Até as 19h, tem mais o Cadeira Cativa, aqui na nossa Ubra TV, 21 da NET, 19TVN, 48.1 Digital, Luiz Carlos Recchi, no Facebook. Até as 19h. E aí